Música Pessoal, estou aqui na loja Sabolã Vou deixar pra vocês aí o endereço Vim mostrar pra vocês aqui que tem muita coisa baratinha Direto da fábrica E eu vou mostrar tudo pra vocês Então se inscreve no canal, deixa bastante like, tá bom? Gente, olha esse prato aqui que lindo, ó Todo decorado por R$2,99 Esse kit aqui de copo, gente, tá R$12,50 E tem outros modelinhos também, ó Esses aqui Ó pessoal, R$1,25 R$500,00 Ó, tem esses aqui, ó Que é do Fuseto Tá? É uma maçante de roupas Aí tem esse aqui também Tem esse Aqui, gente, ó R$2,90 R$1,50, ó Ele é pra multiuso, né? Limpar vidros R$1,99 Vale muito a pena aqui, gente Venha visitar a loja Tá bom? Eu vou deixar o Instagram também da loja Pra vocês poderem seguir a página E também tá por dentro das novidades, ó Detergente R$1,25 Bom, gente A loja autorizou eu a gravar aqui Então eu tô gravando pra vocês Aqui Preço umedecido, ó Por R$1,25 Tem também esse aqui, ó Que é Refill Tá? É dessa marca aí Use It Tá por R$1,40 Aqui os preços são muito abaixo Porque é direto da fábrica, tá? Ó, R$1,25 absorvente É quase o mesmo valor das lojinhas de R$1,00 Que eu costumo gravar pra vocês Aqui esse pano de limpar, ó Geralmente minha mãe compra na R$25,00 de março Tá R$5,90 Tem papel higiênico também, ó R$1,50 Pacote com R$12,00 Da Bambino Aqui, gente, ó Tem cabide com R$12,00 Infantil e adulto Por apenas R$8,65 Aí você escolhe Se você quer do pequeno, né Que é infantil Ou se você quer do maior Tem outras cores também ali, ó Tá? Aqui tem muitos produtos Dessa Karina, né Então ela tá R$1,99 Um litro Aí tem vários cheirinhos aqui, ó Tem de lavanda Tem outros ali Qualquer uma R$1,99, tá, gente? E ali também tem amaciante, ó Amaciante de roupa De dois litros Vale muito a pena, gente Só loja, tá? E aqui, gente A gente tem um refil de um quilo Que é tira mancha da Karina também Ó, um quilo Ele tá por R$6,60 Quem já usou Dizem que é muito bom Esse tira mancha da Karina Ó, esse potinho pequenininho Ele tá saindo por R$1,25 Tá? Aqui também tem neutralizador, ó Por R$8,60 Agora as marcas Tem aquele de matar mosquito também, ó Que você te siga A gente também tem desinfetante pinho Da Fuseto E tá por R$1,50 De R$500,00 E tem essas outras aqui Tá? Limpa alumínio por R$1,50 Ó, de R$500,00 Tá? Aqui também tem ilustra móveis Por R$1,50 Vou mostrar pra vocês como é, ó Muito legal da Fuseto Aqui também tem removedor ecológico Pra uso doméstico Né? Ele tem uma limpeza leve E tá por R$2,80 Aqui, gente Tem um força bruta da Fanol Tá R$8,90 É de um litro Ele mata germes, né? Bactérias Tá? Mas aqui Esse corredor aqui É só de produtos De De coisas de casa mesmo Tá? Aqui, ó Tem essas escovas Tá R$1,60 Ó, tem esse aqui Por R$1,50 Tipo na privada, né? Aqui é anti-mofo Na verdade Não é tipo na privada, gente É de anti-mofo R$1,50 E vem esse pacotão aqui Com R$1,50 Aqui também tem essas caixas aqui, ó De 7 litros Que é caixas organizadoras E aí tá saindo por R$4,99 Ó, elas são assim Ó, lá na 25 de março Tinha umas mais, né? É... Maiores Mas aqui também tem Eu vou mostrar pra vocês Essa daqui, gente É de 15 litros Ó, é de 15 E tá saindo por R$10,30 Essa daqui, gente É de 40 litros É a maior que tem E ela tá saindo por R$21,55 Ela é bem grandona E vale a pena pra organizar Aqui tem uns alumínios Ó, umas panelas, né? Algumas leiteiras Que põem leite pra esquentar E tá R$12,50 a cada Aí eu vou pegar uma aqui Pra mostrar pra vocês, ó Tá vendo? E aí é cheio de coisa só de alumínio Tem umas panelas Também, ó Daqui é pra quem mais mora sozinha, né? Precisa de uma panelinha Ó, esse aqui também De pizza, ó Mini pizza Ó, gente Esse negócio aqui também De fazer carpirinha, né? Daqui é bom pra esquentar leite Gente, a tábua de passar roupa Tá saindo por R$27,99 Tá? Aqui, ó Ela tá do lado das caixas ali Organizadora Como é uma fábrica, né? Aí fica meio assim Meio Um do lado do outro Gente, a xícara tá R$1,50 a cada E a cumbuca R$2,99 Então eu vou pegar algumas aqui Pra vocês verem Ó Tá vendo? Olha só que linda essa amarela Essa daqui, ó Que é normal, branca, ó Mas tem várias aqui, ó Tá vendo? Ó essa daqui, gente Amarela Decoradinha Essa aqui Ó, toda branca Lisa, ó Daqui é bom pra tomar café E é baratinho, né? Como a xícara sempre quebra É bom ter isso aqui Olha só Parece que é R$69,99 Mas não anda esse preço, tá? Tá saindo aqui por R$12,99 É R$12,99? Tá saindo por R$14,99 Os travesseiros, ó Tá vendo? R$69,99 Por R$14,99 E vale muito a pena, gente, ó Ele é bem molinho Eu compraria um desses E também, gente Tem pano de chão Pra R$1,50 Cada, tá? Então é esses panos aqui, ó Que vende lá na lojinha De R$1,00 também Tá? Então, ó É desse aqui branco Tem mais ali também, ó Aqui, gente É só de produtos pra carro, ó Pra todos os homens aí Que gostam É só produtos pra carro Tem vários, vários tipos aí É pra pneu Pra tudo Tem aqui também, ó Tá? Aqui, ó É uma esponja Pra poder lavar o carro Tá? Tá R$18,50 Tem umas coisas que é mais caro Mas É legal você vir conhecer E ver qual que é, né? O produto que você tá querendo comprar Esses aqui tá R$1,50 Ó, baratinho Mas pra quem quer comprar em tamanho maior Tem também esses tamanhos maiores Igual aqui, gente, ó Tem esses De 5 litros, né? Esses De lavar roupa de coco Né? Sabão de coco Líquido E como é uma fábrica aqui Fica tudo assim mesmo, ó Sabe? Mas É legal porque Ele é grandão Então pra família que Geralmente tem, né? Eu costumo de usar bastante, ó Tá R$8,50 Às vezes sai mais barato Do que aqueles que a gente Ficou no mercado, né? E não é ruim não, viu, gente? Então Vou fazer um teste um dia Comprar as coisas E testar pra vocês verem Ó, gente R$1,00 os copos Vou pegar um copo pra vocês verem como é É desse aqui E também outras coisas aqui, ó Tá? São vários preços diferentes Aí fica tudo ali os preços Mas, ó É coisa pra vassoura Coisa pra rodo Bem legal Tem bastante plantas aqui, ó Também Pra vender, ó Essa parte aqui é só de plantas Ó Essa sementezinha, ó Por R$1,00 Ó, gente Que legal Esse aqui, ó Ele é pra poder Além de decorar É um baú Que você pode deixar Do lado da cama E guardar as cobertas Travesseiras Uma ótima ideia E ele dá pra você Sentar também Ele é um assento, tá? Eu vou colocar o preço Pra vocês aí No vídeo Tem também Dos menores, ó Tem várias cores Que é esse spoofzinho Esse spoof Tá saindo por R$12,99 Cada um, tá? Essas terras aqui, ó De R$3,00 Tem umas menores também Ó, tem terra adubada Aqui é os preços De todas as terras Tá? Ali também tem mais plantas Pra vender, ó R$19,99 Tem sapateira também, gente Aqui Ó, essa sapateira aqui Ela tá R$39,99 E ela é bem grandona E ela é bem grandona Bem bonita também Infelizmente, gente Aqui é meio escuro Então talvez o vídeo Não fique tão legal Mas eu vou fazer de tudo Pra poder esse vídeo Ficar legal E vocês conseguirem enxergar Aí todos os produtos Tá bom? Esses produtos Tá R$1,00 cada um Tá? São sequilhos De diversos sabores Geralmente em lojinhas de R$1,00 Que eu gravei pra vocês Sempre tem E aqui tem todos os tipos de sabor Que vocês imaginam Qualquer dia eu vou fazer um vídeo Experimentando esses produtos Né? E eu acredito que vocês gostam Porque eu já gravei aqui pro canal E teve gente que gostou As doces aqui, ó Achocolatado Tudo R$1,00, tá, gente? Aqui tem esse negócio aqui, ó Que é uma pururuca Porque ela é uma pururuca descendente, né? Então A gente precisa vir aqui Pra poder experimentar E falar pra vocês Se é bom ou não Né? Mas, ó É R$1,00 Cada um desses aqui, ó Eu já comi desse aqui, ó Ali, gente Tem vários tipos de bala, ó Tem bala de banana Tem outros tipos de bala De iogurte Ó, tá vendo? Tem jujuba também Aqui também tem bolacha De sal E bolacha doce também, ó Tem aquelas ali que eu gosto Também é boa Tem bolo ali embaixo, ó Tem um monte de guloseimas, né? Como a gente fala Minha irmã tá ali, ó Vendo alguns doces que tem Esse corredor é só de coisa de comer Tudo R$1,00, tá, gente? Tudo, tudo, tudo R$1,00, ó E o do R$1,00 Refrigerante também Por R$1,00, ó Vários sabores, ó De uva Mas não é um corredor só de coisa de comer Ó, gente Essa bacia Essa bacia aqui, preta Ela tá saindo por R$14,00 E ela é bem grandona Tem outras cores ali também Tem balde Esse balde aqui, ele é mais grosso de todos que tem aqui Tá R$5,00, R$5,10 Esse daqui é bem baratinho Tem loja de R$1,00, deve ser uns R$3,00 E também tem ali uns potes de lixeira também aqui, ó Tá? Vou deixar o preço pra vocês Aquela bacia tá R$4,00 Agora, gente, eu vou entrar num setor que é só plástico E é R$1,99 cada um Tá bom? Então, assim Eu vou tentar passar assim o mais rápido possível Esse aqui tá R$1,20 Tem aqui R$2,40 Esses potinhos aqui Tem esses aqui, ó Que é de garrafa Tá R$2,70 Tá vendo? Tem esses potes aqui, tá R$9,00 Tem uns mais caros, né, gente? Ó, esse potão aqui, ó Tá R$8,20, bem grande Tem mais potinhos ali, ó Por R$2,00 Tem também esse aqui, ó Que é um negócio de escorrer louça Tá? Por R$3,00, ó R$3,50 Tem outros modelinhos aqui também, ó Tá vendo, gente? Bem bonito Tem outras cores Cinza é neutro, né? Mas também tem outras cores ali, ó Tem uns potão grandão aqui, ó Que é mais caro, tá? É R$10,99 Tem copo Eu acho esses copos muito lindos, gente Muito, muito lindos Aqui tem xícaras de plástico Por R$1,00 cada Tá? Ó Só de xícaras Gente, olha essa boleira aqui linda, ó Toda bonita Essa aqui tá R$49,90 E ela é bem bonita Aqui, gente É um negócio de vidro É... Não esqueci o nome disso É uma tigela, né? Com tampa, ó Tá R$14,90 Mas é bem bonita pra colocar comida Ali tem mais pote, ó Bastante pote aqui Esse daqui é tipo um suporte pra você guardar uma fruteira, né? Ó, tem lâmpada Aqui é uma fruteira Tá R$14,30, gente Uma fruteira Ó, ela é desse jeito aqui, ó Só R$14,30 Essa menorzinha tá R$11,75 Aqui também, gente Tem mais potes E vários potes, ó R$4,35 Aqui, ó Tem um conjunto pra churrasco De R$49,90 Eu vou tentar pegar pra vocês verem Ó Muito lindo Gostar pra vocês melhor, né? Ó Tá R$49,90 Tem esses potes aqui, ó De tempero Eles são desse jeito aqui, ó Tá R$4,50 Também várias cores Tem tábua também, ó De plástico Tem também tábua de madeira, ó Essa aqui tá R$7,50 Essa tigela aqui, ó Muito linda Tem, ó Inox por R$9,99 Ó, nessas duas cores E também esse baldezinho aqui, né? Essa tigela Que é de silicone E ela é dobrável Então você aperta aqui no fundo Ela vira um baldezinho, tá gente? Que eu não vou conseguir fazer aqui Mas ela é bem, bem legal Não tem três Eu vou tentar achar o preço por aqui Ó, tem umas coisinhas aqui também, ó Isso daqui é pra poder Você usar como cesto Pra cozinhar, né? Vapor Aqui tem um pote Pra cortar salada Você põe toda a salada aqui dentro E corta Tá R$18,90 Aqui tem algumas colheres aqui, ó De plástico Que tá saindo por R$1,00 cada Também tem uma madeira aqui, ó Algumas aqui que eu encontrei Perdida Ó, R$4,80 E a maior tá R$5,20 Também, gente Tem esse negócio aqui, ó Que é pra bebê É um assento de privada Tá? E ele tá saindo R$23,90 Olha, todo decoradinho Aqui também tem seca salada, gente Ó, lá na R$25,00 tava R$14,00 Aqui tá mais caro, ó Tá R$29,99 Mas essa cor aqui É a do cor que eu sonho pra minha cozinha, hein? Aqui, gente Tem uns potinhos Que é muito, muito lindo Mas Eu sou a luta dos potinhos E eu não quero mais potinhos na minha vida, né? Mas aqui tá R$2,99 E é uma tigela grande, ó Dá pra usar salada O macarrão Aqui também, gente, ó Tem uma escova sanitária Que tá saindo por R$6,99, ó É desse jeito aqui, ó Ó, bem legal Você guarda Depois que você lava, ó Eu, particularmente, achei bem interessante Aqui, esses potinhos Tá um e vinte cada Qualquer um desses aqui, ó Eles são pintados Também tem esses Que tá um e vinte sem pintura Mas é básico Encontrei também aqui Algumas peças dessas aqui, ó Que são facas Eu vou tirar o flash, gente Pra tentar mostrar pra vocês Olha, gente Ela foi assim, ó R$9,45 Tem também essa aqui E tem essa aqui, ó Roxa R$12,80 Montei mais ali E aqui tem um kitzinho De mostarda e ketchup Por R$3,70, ó Aqui, gente Tem mais modelinho, ó De outras Da redondinha Por R$1,20, ó Olha o tanto que tem O pessoal faz a festa Aqui nessa loja Ali tem mais xícara De plástico de R$1 Igualzinho aquelas da escola Não é da escola? Ali tem uns potes, ó Por R$10,25, gente Olha o tamanho desses potes Tem potes menores Por R$5 Esses aqui tá R$8 E vários tamanhos E preços Bem, gente Tem esses por R$1 Tá? Na lojinha de R$1 Tem de vários modelos Aqui só tem esse Mas tem outros Tem várias cores, né? Então é bem legal Olha, gente Mas Esse corredor é só de coisas De casa mesmo, ó Aqui tem Panos De chão Tanto branco Como esse E tem também As flanelinhas Que é R$1 Ó Flanelinha branca E a laranja Tem esses assentos aqui, ó Pra privada Né? Pro vaso sanitário Tá R$8,99 E ela é meio Com a morsada Ó Pra você poder colocar É que tá bem legal Aqui tem tapete, gente Ó Tem mais saco ali, ó Pano de chão Tem pano de prato Os panos de prato Estão saindo por R$2,40 Porque eles são todos decoradinhos Ó Todos são decoradinhos Ali também tem Ali, ó Tem um capacho Nossa Que capacho bonito, hein, gente Por R$19,20 Esses tapetes aqui, ó Estão saindo por R$1,25 Tem ali umas peneiras E alguns funil Por R$1,00 R$1,50 Essas tijerinhas aqui, ó Aqui é uma baciazinha Ó Tem mais ali É, gente, ó Os potinhos Ó Tem várias cores Olha, gente Que lindo Uma jarra rosa Bem legal também Tá R$9,90 Aqui tem esse suporte aqui Pra colocar leite E também tem umas taças De cristal aqui, ó Cristal não, né, gente É esse negócio aqui De plástico Que parece cristal Tá R$9,99 Ó Umas taças Olha esse pote Que lindo Vou ver Tem também pote Pra pôr farofa Tem Garrafa de café, ó Tá saindo Por R$24,90 Aqui, ó, gente Só tem copo Caneca de chope Na verdade É com R$4,99 Ó É o suitor todo Aqui, gente, ó É R$1,00 Os copos Esse copo aqui É simples Como eles estão Tudo empilhados Eu nem vou me atrevar A mexer Porque senão Vai quebrar, tá, gente? Que é de vida Aqui, ó Tem Isso daqui Eu não sei o que é, não, gente Tá tudo em chinês Mas Ele é assim, ó Alguma coisa De fazer cebola Gente, é um jogo De mantimento Por R$17,80 Ó Tem outras coisas Ali também É um joguinho Com cinco peças Ali, gente, ó Tá R$1,00 É um descarticador Tem na lojinha De R$1,00 Também, ó Nessa parte aqui, gente É só de coisas De animais Ó Tem um hamburduzão aqui Por R$5,20 Aqui também, ó Esse daqui Tá R$2,00 e pouco R$5,00, ó Aqui são coisas De cachorro De animais, ó Tem umas bolinhas ali Que tá R$5,00 Aqui tem esses cestos aqui De lixo Tem balde Tem basfia Ó Ó, gente Também tem essas cadeiras aqui Que são de plástico E elas são R$37,40 Tá? Aí tem esses dois Que são de plástico Que são de plástico E tem esses dois De animais Que são de plástico Que são de plástico Que é a clínica Que é a clínica Que é a clínica Então a praia Então a praia Tá? 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 Só de plástico Olha o tamanho aqui também tem esses limpadores aqui ó eu já ganhei uma vez e uma das lojas de um real ela me deu um kitzinho né para fazer um teste só que não saiu o vídeo para o canal porque o meu computador quebrou e ficou fresco mas tá 4,50 aqui gente ó é sabão líquido por 1,70 olha só essas coisas que coisa mais linda de decoração olha só gente olha só muito perfeito olha esse love que lindo olha gente diminui o flash aqui é para vocês verem o flash olha o elefantezinho tá 14,90 e o love tá 17,50 olha gente que coisa mais linda para pôr anel olha os gatinhos tem esses fotinhos aqui também ó 9,60 tem uns elefantezinhos e tem também aqui uns fotinhos ó um vasinho olha gente tem mais decoração aqui tem bastante coisa de decoração olha olha esses passarinhos que lindo tem um quadro também aqui e também tem umas plantinhas ali ó e uns vasinhos olha só o que é que tá escrito tem?! vocês estão fazendo um quando eu me senti esses três são dias mais quando eu uso o que eu faço né? o que é que eu já posso fazer? tá bonito? o que é? o que é? o que é? o que é que eu douia e o que é que eu sou o que é isso? o que é que é que eu? te第二, o que é que eu estou aqui porque o Denizal Where is a live eye Where is my shy head, is this called living?